A coleta terminou em Pato Branco no dia 7 de março. Produtores devolveram 42.180 kg de embalagens de agrotóxicos. O montante equivale a 28 caminhões. Foi surpreendente. Nós tivemos um aumento de 41% em relação a 2023. Então, nós estamos muito felizes porque esse número é o maior número, é o número recorde já da nossa coleta aqui em Pato Branco. E, graças a Deus, não tivemos nenhuma intercorrência, nenhuma notificação. Todos os produtores devolvendo a embalagem tríplice lavada. O presidente da Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sudoeste do Paraná trouxe outro dado, que em todos os municípios onde houve o recolhimento, a devolução é maior este ano, se comparado com 2023. Já ultrapassa 20% a coleta do ano passado. Tudo encaminhado à central de recebimento das embalagens, localizada em Francisco Beltrão. Essa embalagem tem que ser dada uma destinação correta por nós. Então, o produtor acabou devolvendo essa embalagem para nós, para o sistema. E nós estamos fazendo com ela algumas aproveitamento de uma embalagem de segunda categoria, uma segunda reciclagem, ou algumas também para incineração. A gente tem feito, além desse trabalho de recolhimento, um trabalho muito bonito de concurso de redação e desenho nas escolas. Então, a gente tem um envolvimento, principalmente com as escolas do interior. A Áreas, ela desenvolve um trabalho de educação ambiental. O cronograma de recolhimento está disponível no site áreaspr.com.br. Esse calendário de coleta, ele atende os 42 municípios do Sudoeste. Então, para aquele produtor que, por um acaso, perdeu a data, ou que não pôde entregar na sua comunidade, ele pode fazer de duas formas. Ele pode levar lá em Francisco Beltrão, na nossa unidade, lá. Ele entra no site da Áreas e faz um agendamento para levar lá essa embalagem. Ou ele pode entregar naturalmente no município vizinho, num município confrontante. Nós teremos ainda aqui Itapejara do Oeste, Coronel Vivida. Então, são municípios vizinhos aqui. Vitorino vai ser no mês de agosto também. Então, que ele pode naturalmente levar num desses municípios lindeiros de Pato Branco. Mas, a qualquer momento, ele pode devolver a embalagem. É muito importante que se diga. Basta que ele agende lá a sua descarga, lá na unidade em Francisco Beltrão. E o site da Áreas contempla isso. Ele está com o calendário até o mês de abril. Então, a partir do mês de abril para frente, daí a gente vai divulgar os novos municípios que estão contemplados nesse calendário.